Meu nome é Wilton, sou gerente de logística da empresa. Quando você fala de logística, a logística não é fácil, mas é muito simples fazer a logística desse negócio. Produz, tira, leva para um CD, para um centro de distribuição. Tudo o que a gente faz é pensando na sustentabilidade, na redução de custo e no ganho de produtividade para a empresa e para todos. Foram colocados aqui cinco equipamentos e nós ficamos seis meses testando cinco caminhões com o produto e nós elegemos cinco caminhões pares. Nós tivemos um ganho nas frotas que estavam instaladas de em torno de 10% em relação ao que não tinha. Isso é ponto positivo, prevê o que? Sustentabilidade. A frota que não tinha, em alguns casos a gente teve perda, ou seja, a média piorou. E no Supertech a gente teve ganho, aí variou, teve ganho maior, ganho menor e foi daí que veio a decisão de fazer investimento na frota total.